Alô pessoal do YouTube, alô pessoal do Facebook E vai balançar Vai balançar Vai Te amar foi o meu Foi o meu dia de amar Mas eu era outra vez Que música linda, né? Se acaso precisar Por você não me arrependo As loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor eu acho aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é desse jeito Muito manhoso Safado e gostoso De mar O amor é um braço quente Atraente Envolvente Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é do jeito bom de viver Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Nunca mais Eu não vou te esquecer De mar Era a minha Eu não vou te esquecer Que você é da minha Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Se acaso precisar Por você não me arrependo Nas loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo E amar me faz bem O amor é uma só fé Muito perto do céu Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é desse jeito Mais gosto, safado e gostoso O amor é uma só fé Muito quente Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é um jeito Vou te viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Seu amor é um jeito Vou te viver Eu não vou te esquecer Nunca mais Nunca mais